E aí galera do Youtube, beleza? Então, hoje eu vim aqui para ensinar vocês como baixar vídeos do Youtube, não, do Facebook, desculpa, eu erro, pelo Google Core. É esse navegador aqui, que eu já tentei com muitos programas da TubeCatcher, mas nunca, nunca consegui. Então, hoje eu vou estar ensinando a vocês aí como eu consegui. Então, abro seu navegador. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, que é esse daqui, ó. É o FVD Video Downloader. Vai aqui em Adicionar ao Corm, aí aqui é o programa, tudo certo? Aí é só adicionar. O meu já está. Aí é só você vir aqui em ADD, como está aqui no vídeo. Aí vai aparecer esse negócio aqui, ó. Bem aqui. Vai estar assim, ó. Então, entra no seu Facebook, veja qualquer vídeo aí. Eu vou ver o meu aqui, né? Vou ver se eu acho. É uma maneira bem simples. Vou pegar em Vídeos aqui. Vou pegar essa. Aqui vai estar, ó. Vai estar a minha vinheta. E vem aqui, ó. Aqui em cima. Aí vai vir aqui, tudo certo? Aí é só você vir aqui em Vídeo Downloader. Aqui. Aí vai estar baixando. Aí é só ir lá no diretório, onde você deixou. E procura. Nossa, muita coisa. Aí vai estar aqui, ó. Como podem ver, ó. A minha vinheta vai estar aqui. Meu computador está um pouquinho lento. Ó, vai estar aqui, ó. Minha vinheta. Aqui é minha vinheta. Então, galera. É isso daí. Se inscreva no canal. Obrigado aí.